E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Pessoal, será que temos bastante notificação aqui do meu smartphone? Imagina, né? Mas ó, acabou de chegar uma notificação aqui, meio-dia e trinta e quatro, eu só vi agora, aproximadamente treze horas, uma hora da tarde, sobre a via que eu vou clicar aqui juntamente com vocês pra verificar do que se trata. Já de início aparece, mãe em plano grátis só tem um, será que alguma promoção aí a respeito do chip? Vamos ver, né? Até um giga coin gratuito por mês para navegar, ligações infinitas e pacotes de SMS, tudo isso pelo valor único de R$ 75,00 e check-ins periódicos na app. Sua mãe merece, vai, acesse app.vick.com.br Então ainda nem cliquei ainda pra entrar aqui na notificação, mas já orientando vocês aí que tenham interesse em utilizar o chip da Vick, até mesmo na opção freemium, onde você não paga nada, você faz check-ins aí, podendo utilizar aí ligações gratuitas e 1GB de internet mensal, além de SMS, entre outras coisas, tudo gratuito. Por R$ 75,00 você paga uma única vez aí no seu chip, pessoal. Bom, tem vídeos aqui no canal, eu sei que esse chip estava custando aproximadamente R$ 120,00, então aqui ó, já é uma economia boa, pessoal, vale a pena. Vou clicar aqui pra ver a promoção. Fui redirecionado pra cá, não tem nada, pessoal, mas lembrando, você pode ter até 6 horas de ligações utilizando o pacote freemium. Se você quiser outros pacotes aqui onde você paga mensal, existem várias opções aqui. Mas se você tiver alguma dúvida, entra na playlist que eu vou deixar aqui embaixo a respeito da operadora Vick, tem vários vídeos que eu já fiz e isso aí vai facilitar muito pra você, você vai entender tudo aí da melhor forma possível. Entrando no site da Vick, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês, provavelmente já tá acontecendo essa promoção de R$ 120,00 para R$ 75,00. Um chip que você paga uma única vez e se você quiser contratar algum plano, você contrata, senão você pode utilizar a opção freemium, onde você tem até 6 horas diárias aí fazendo check-ins. Você faz alguns check-ins consecutivos para liberar até 6 horas e a cada 6 horas você renova se você tiver interesse. Lembrando que é necessário estar sempre renovando, porque após 3 dias você corre aí sim um risco de ter sua linha congelada. E aqui está pessoal, eu entrei no site da Vick, coloquei na opção freemium, coloquei em eu quero, e aqui está pagamento único de R$ 75,00. Então devido a essa promoção aí do Dia das Mães, está com preço bem mais em conta, de R$ 120,00 por R$ 75,00, um pagamento único. E aí você pode utilizar, né, chip mais até 1 giga coin por mês. Não fique sem internet, ganhe até 1 giga coin todo mês, quando o seu saldo for menos que 5 giga coins. Ligações infinitas, 30 SMS por dia, mais cobertura nacional. E aí você pode clicar em conhecer a assinatura. Então aproveita essa promoção pessoal, está com um desconto interessante. Já teve valores inferiores sim, mas isso ocorreu no início da Vick, quando poucas pessoas conheciam. Então, dada a circunstância, ainda assim está compensando. Se você tem alguma dúvida de como funciona, deixarei a playlist aqui na descrição, beleza? Lembrando, de R$ 120,00 para R$ 75,00, é um desconto de R$ 45,00, então tem sim diferença bem grande. Bom, eu não ganho nada aqui para recomendar a operadora Vick para vocês, mas eu sempre trago vídeos a respeito. Tem uma playlist no canal, esse é mais um vídeo informativo, beleza? Espero que vocês tenham curtido essa novidade. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Comente aqui também se você já utiliza a Vick ou não. Eu utilizo como linha secundária, para mim funciona muito bem. Então é isso aí, curta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações do canal. Se inscreva, abraços, até mais.